Quero salvar esse 08. Pronto. Botei aqui no canal 1. Abri aqui o Edison. Aí eu aperto em gravar. Literalmente. Espera um pouquinho. Vem aqui. Geralmente eu gravo ele na quarta ou oitava. Então eu jogo aqui. Estico ele todo. Dei play. Pronto. Tá gravando. Gravei aqui. Peguei o momento dele aqui. Deleto. Literalmente aperto duas vezes com o mouse. Clique em arrasto. Com o delete mesmo. Bota o excesso. Tira o excesso aqui que sobrou. Deleto aqui. Vem aqui. Configurações aqui nessa chave de fenda. Bota normalagem. Pra ele ficar mais alto. Já foi mano. Salvo. Save sample OS. Agora você bota 808. Dois. Acabou. Tira o excesso. Tira o excesso. Tira o excesso. Tira o excesso. Tira o excesso.